É pessoal, então vamos continuar falando aí sobre segurança. Pois é, a Meta lançou no Brasil o serviço de pagamentos para empreendedores por meio do WhatsApp Business. Vamos ver os detalhes e ver como usar. O recurso de pagamentos para empreendedores por meio do WhatsApp Business acaba de ser lançado no Brasil. A novidade deve chegar aos usuários do aplicativo de forma gradual e permite a realização de transferências de dinheiro sem que haja necessidade de um link ou de uma ferramenta externa. Os pagamentos podem ser realizados com cartões de crédito e débito das bandeiras Mastercard e Visa. Pelo lado das empresas, além de cadastro no WhatsApp Business, é necessário ter as contas vinculadas a plataformas de pagamento como o Cielo, Mercado Pago ou Rede. No olhardigital.com.br você aprende a configurar seu cartão no recurso e a transferir dinheiro pelo aplicativo. Se você está preocupado com a segurança da novidade, segundo o vice-presidente global de soluções antifraude da Visa, Michael Jabara, o sistema de proteção do WhatsApp pega o número do seu cartão e transforma em uma outra numeração, que é chamada de token. Na entrevista ao Olhardigital, ele explicou que quando criminosos tentam um golpe, os fraudadores não têm acesso aos seus dados, e sim a esse token, que na verdade não serve de nada para eles. Sim, fazer pagamentos e enviar dinheiro pelo WhatsApp é seguro. O sistema é protegido pelo serviço de token da Visa, que pega as informações sensíveis do cartão e as desconstrói. Caso haja um vazamento de dados, eles serão inúteis para um potencial fraudador. O que vemos globalmente é que transações tokenizadas estão tendo menor taxa de fraude e alta taxa de autorização. Estamos vendo um aumento no uso. Só no Brasil, uma em cada cinco operações com cartão de crédito já é assim. E vemos taxas de fraudes quatro vezes menores do que outras transações com cartões neste mercado. Há uma base segura na qual as transações são realizadas e, além disso, temos uma operação 24 por 7 em nossa central de risco global, que nos últimos 12 meses conseguiu evitar perdas de bilhões e bilhões em fraudes. E isso impactou os donos dos nossos cartões e nossos parceiros. Nos Estados Unidos, uma startup de inteligência artificial gerente, generativa, está produzindo novas gravações de audiolivros usando a voz de um ator nas leituras. O detalhe é que o ator em questão faleceu há quase 10 anos. Vamos entender essa história. O ator norte-americano Edward Harmon faleceu em dezembro de 2014. Ele ficou muito conhecido no Brasil pelo papel de Richard Gilmour. No seriado Gilmour Girls. Mas, além da vida nas telas e nos palcos, Herman emprestou a voz para dezenas de audiolivros. E, de certa forma, ainda empresta. A startup de inteligência artificial generativa DeepZen recebeu a autorização da família do ator para trabalhar com a voz dele em novas gravações de audiolivros. Com a tecnologia, foi possível replicar entonação, postura e demais características que Herman aplicava na hora de gravar. Em uma matéria do Wall Street Journal sobre esses trabalhos, duas faixas de áudio foram colocadas. Uma com a voz original do ator fazendo a leitura de um trecho do livro Thomas Jefferson, The Art of Power. E outra com a voz gerada pela inteligência artificial. Os resultados desses trabalhos foram considerados impressionantes pelo próprio filho do ator. A startup criou quase uma centena de audiolivros com a narração de Herman e está buscando autorização para o mesmo trabalho com outras estrelas conhecidas que já faleceram. Em olhardigital.com.br, você encontra uma matéria especial com informações sobre a adoção da inteligência artificial na criação de audiolivros e como a tecnologia inteligente é preparada para gerar um conteúdo de voz assim. Também são abordadas preocupações das pessoas que fazem esses trabalhos atualmente em relação a direitos autorais e até mesmo a substituição pelos robôs nessas tarefas. Vale a pena conferir.